Cadê a outra? Cadê a outra? Tô filmando! Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá! Eita porra! Deve estar ali as duas! Deve estar ali as duas! É, não é? Tá gravando ainda! Parece que já virou! Virou pra cá, é! Olha lá, olha lá, olha lá! Ih, peguei! Olha lá! Ah! Parece que deu uma paradinha ali! Deve estar na goranga! Deve estar! Olha lá! Que bonito! Olha tu! De frente pra câmera! Olha tu! Olha tu! Olha tu! Olha tu! Olha tu! Tá fazendo coisa, rapaz! Olha tu! Tá fazendo coisa, rapaz! Tchau! Tchau! Tchau!